ML, you make this? Yeah. Eu compro noticiado na TV. Tô com leções de mafia. Ninguém nunca vai me atrasar. Condições especiais. Não se compara, não somos iguais. Acredito é só pagar pra ver. Quer um show é só pagar pra ver. Eles tentaram me enrolar. Eu compro noticiado na TV. Tô com leções. Seu rô. Cheque. Big. Seu fashion negócio bom. Meu irmão aqui não tem ninguém. Essa gangue tá de combão. As interesseiras voltam a pé. Fantei mais um milhão. Joguei lá na rua. E quem quiser. Fiz a whole mini in the ceiling. Need a visa for a bitch in Brazilian. My boss. My rush is like 250. My father Brazilian. Pull out a billing. So love to the kids. I'm passing money. Plants. Fitties. Make it rain in 20's. Overseas bitch saying make it rain in 20's. I was in the trampoline. My. 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 Obrigado.